Os móveis da casa estão revirados. A polícia técnica faz a perícia para encontrar vestígios que possam levar aos criminosos. Quatro ladrões invadiram a chácara que fica em Lençóis Paulista, cidade com pouco mais de 62 mil habitantes, ainda durante a noite. Procuravam qualquer objeto de valor, mas um objetivo já estava traçado. Eles queriam cabeças de gado. 50 animais da raça Nelore foram levados em três caminhões, um prejuízo estimado em mais de 50 mil reais. A ação dos bandidos demorou cerca de 10 horas. Para roubar o gado, eles trancaram 15 pessoas nesta casa, entre elas seis crianças, a menor com dois anos, e teriam ameaçado todas de morte. Luciana foi uma das reféns, estava com os três filhos e ficou assustada. Ele xingava a gente muito, né? Porque é apavorada, viu? Eu nem sabia o que fazer. Eu só rezei a noite inteira, não dormia a noite inteira. Porque ninguém conseguiu dormir, né? Luiz também ficou em poder dos bandidos e foi ferido na cabeça. Deu uma colhada na minha testa, deu um chute de mim, né? Do lado e na perna. Agora, como é que fica? O senhor fica assustado de continuar trabalhando lá? A gente fica apavorado, né? A gente fica... Já não é como antes mais, né? A gente fica mais preocupado, né? A chácara tem cerca de duas mil cabeças de gado. É a primeira vez que é roubada. Antes de deixar o local, os criminosos mexeram no motor dos carros e esvaziaram os pneus. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos, mas acredita que trata-se de uma quadrilha que age na cidade com o intuito de levar os animais para abates clandestinos. Este é o segundo crime semelhante registrado em duas semanas. Da outra vez, 49 cabeças de gado foram levadas.